Nada ficou no lugar Levaram todas as camisas Levaram a faixa bordada E a bateria que tinha Que é pra ver se o canhão volta Que é pra ver se o canhão vem Que é pra ver se o canhão volta pra mim Que é pra ver se o canhão volta Que é pra ver se o canhão vem Que é pra ver se o canhão volta Pra mim São tantas as emoções Nada ficou no lugar Levaram todas as camisas Levaram a faixa bordada E a bateria que tinha Que é pra ver se o canhão volta Que é pra ver se o canhão vem Que é pra ver se o canhão volta Pra mim Que é pra ver se o canhão volta Que é pra ver se o canhão vem Que é pra ver se o canhão volta Pra mim Volta pra mim Bom sucesso, pavonense Boêmio de Irajá Império serrano Ginásio do Mauá Morisco, manequim Tem história pra contar Não esqueço do mesquitão Que era ruim de aturar Deixa passar Deixa passar Agora já passou Vigário geral Força jovem do Vasco Acorda No som do chivibiru Chegou seu desespero No som do chivibiru Chegou seu desespero Asfalto da palmeirinha Vigário Bento Ribeiro No som do chivibiru Chegou seu desespero Asfalto da palmeirinha Asfalto da palmeirinha Vigário Bento Ribeiro Se briga fez nossa fama O que posso fazer? Primeira família Bonde da FJV Solta a Mona Lisa Pro bonde da Canelada Primeira família Desenrola na porrada Se briga fez nossa fama O que posso fazer? Primeira família Bonde da FJV Solta a Mona Lisa Pro bonde da Canelada Primeira família Desenrola na porrada Primeira família Desenrola na porrada Bonde da Canelada Primeira família Desenrola na porrada Bonde da Canelada 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 Bonde da Canelada